E aí, galera, mais um vídeo aí Pelo que eu tô vendo, o GPS mandou entrar aqui, vamos entrar pra ver o que vai dar Vídeo de maria, vamo que vamo Meu amigo Só passa um carro aqui Rapaz, o negócio é tenso, hein É só um carro aqui E aí E aí E aí Aqui é só melhorar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí